Circo sem palhaço, minha circo, alegria, com palhaço. Que flujo são bonito assim? Ixi, a palha que é melhor? Eu tô brincando. Quem quer que essa coisa? Quem quer presente? Não vou pra lá, quem quer que você vai ser animado. Quem quer presente? Eu tô brincando, quem tá ganhando? Peraí, vem aí, o que é? Eu sou uma força totalmente na internet do mundo, pois eu quero dar um conforto de vim animar. Oi, vamos dar uma boa noite hoje? Você já deu? E vem, dá o quê? Abaço. Todo artista que entra aqui tem que dar. Tem que dar? Eu já dei o meu. Agora só vem dar o seu pra todo mundo. Tu já deu? Já. Passar o vocal. Abaço. Todo artista que entra aqui tem que dar. Agora você tem que dar pra todo mundo. E eu começo dando aonde? Você começa dando aonde? Vai dando aonde? Vai mais cima, assim forçado não. Abaço. Você começa dando aonde? Vai. Você tá dando aonde? Vai dando. Minha cara do bichão lá, é. Aí eu vou dando, é? Aí você vai dando aonde? Voltando, voltando, voltando eu termino ali, é? Aqui. É, 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 é. Não, nada. Se eu for dando, voltando eu vou terminar ali, doido. O que que daí? Pro sol focal. Seu de onda, é o seu volante. Vai dar o meu dinheiro, eu quero ver você que dá o volante. Será assim que eles definem os seus volantes? Não, tá muito traco. Eu quero fazer uma coisa que tem poesia, doido. Ah, certo. Faça uma poesia que eu me mancho. Vou fazer uma poesia. Como você sabe fazer poesia? Eu sei fazer poesia. Você é poeta? Isso me faz uma poesia que eu me mancho. Ah, eu vou fazer uma bem simples que todo mundo conhece. Aham. Batatinha quando nasce, se esparmando pelo chão. Ele nem é rosa do homem. Põe a mão no coração. Olha aqui. Oh, besteira. Boa noite ao meu. Peraí, mulher. Batatinha quando nasce. Tá igual a minha. Não, é prima da sua. Agora. Batatinha quando nasce, espanhar a alma sem preguiça. A garotinha quando casa, é só pensando na linguiça. Pra comer, o almoço já tá quebondo. Ei, você quer fazer um jogo comigo? Como é que? Você é inteligente. Só entende jumento. Então me responda rapidamente. O que é o que é? Tem um bico, duas asas, mas não voa. O bico é um jumento. Jumento não tem asas. E o que é? É um urubu morto. Ah, um urubu morto. Agora eu sei. É um urubu morto. O que é o que é? Tem dois bicos, quatro asas, mas não voa. É um urubu morto. São dois urubus mortos. Vixe, agora eu posso dar essa pergunta? Pode. O que é o que é? Tem um bico, duas asas e não voa. É um urubu morto. Não, é um avião sem gasolina. É um urubu morto. Eu tenho uma brincadeira que você vai gostar. Não é brincadeira. É um jogo da mão aberta, mão fechada. Pronto, só que vou com apostado, né? Com apostado. Isso. Com apostado, dois reais. Dois reais. Pronto. Como é que vai ser? Funciona assim. Eu vou colocar a mão para trás. E você vai ter adivinhar se está aberta ou está fechada. Pronto, vamos lá. Eu vou adivinhar é tudo. Isso. Isso. Eu vou adivinhar se meu mão está aberta ou está fechada. Vamos começar. Começa. Vamos lá. Atrapalhada. A minha mão está aberta ou está fechada? Está aberta. Está fechada. Está fechada. Perda dois reais, viu? Já? Vamos. 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 Agora eu vou. Agora eu vou acertar. Atrapalhada. Minha mão está aberta ou está fechada? Está fechada. Está fechada. Está fechada, esse idiota. Vamos. Vendeu quatro reais. Eu posso fazer a pergunta? Pode. Vai ser agora. Por quê? Vamos lá. Irmão? Sim. A minha mão está aberta ou está fechada? Deixa eu ver. Está aberta. Venha aí. Seis reais. Paula. Posso fazer agora? O quê? Fazia a pergunta hoje. Mas agora eu vou apostar. Dez reais. Pronto. Dez reais. Vai lá. Isso. Atrapalhada. A minha mão está aberta ou está fechada? A lógica. Não. A moça. Não. A moça. Ei, a moça. E aí? Você me mostrou porque você é idiota. Aí você é idiota, né? É. Calma aí, mamãe. Tô aberta. Tô aberta. Você não vale. Ei, ei. Eu vou fazer uma serenata aqui. Eu vou tocar. É isso. Vou fazer uma serenata. Eu vou entrar pra dentro de casa. Eu estou cansado. Eu tô com sono. Vou dormir, tá legal? Vai dormir? Fica aí conversando com o pessoal. Vai, calma. Vai dormir, mamãe. Vou tocar. Cheio de barata. Vou chorar. Eu acabei de dizer que eu ia deitar e ia descansar e você ia fazer barulho. E o que é que eu quero agora? Tá com teu zóio? Eu não quero barulho aqui porque eu mando aqui. Ah, eu mando tudo. Tá vendo esse redondo? Tô vendo? Esse redondo tudo é meu. Vai ficar o site. Eu sou de São Paulo. Sou paulista. Eita, Paulo. Isso é o redondão. Escute bem. Silêncio. Não quero barulho aqui. Tu quer barulho aqui, hein? Aqui. Aqui não pode. Não, já entendi. Aqui não pode. Ele falou que não queria barulho aqui, ó. Mas ele não falou dali, ó. Aqui não pode. Aqui não disse nada. Eu vou tocar aqui. Você não ouviu. Eu ouviu. Eu ouviu. Eu fiquei todo avaco. Eu disse que eu não quero barulho aqui. Você falou que não queria barulho ali, ó. Aqui você não disse nada. Nem lá. E nem aqui. Nem lá. Nem lá. Nem lá. Nem lá. Nem lá. Ei. Calma, Pikachu. Vai. Estou avisando pela última vez. Estou cansado. Quero descansar. Não faça barulho. Senão o seu apito eu vou tomar. Tá bom? Ah, pensando que eu tomei de tu, é? Como é? É um becozinho. Respeita com o meu coração, viu? Não. O que? Quer brincar? Vamos brincar agora. Vamos brincar agora. Ah, você quer brincar? Quer brincar? Quer brincar? Você é homem. É o que? Você é homem. O que? Se você é homem, vem aqui. Fala, bicho. Tá estranho, sarrado. Vem aqui. Agora tu é homem. Eu sou homem. Muito homem. Muito homem. Você fala que é o doido, né? Vem aqui se tu é homem. Eu vou porque eu sou homem. Eu sou homem, eu vou aí também. Você é homem? Muito homem. Muito homem? Muito. Eu sou homem. Por quê? Porque eu adoro homem. Não. Ficou louco, né? Olha. Te pego na saída. Eu não saio mais hoje? Te pego na piranha. Quanto mais o teu carro vem? Vai, vai lá, morroia. Vai levar. Esse aí que eu vou levar embora. E vou jogar no lixo. Vai levar. 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 Oi. Ei, não me dá meu pipinho. Não. Não vai dar meu pipinho, não. Não. Tá bom. Mas eu tenho outro. Tá pensando o quê? Que novo, não? Pode levar, é? Ah, leva. Que eu tenho outro. Isso aqui é demoral. Vou falar. Esqueci. Vai levar. Ah, vai levar. É dele no banho. Já levou com o oi? Como é? Quer ter o quê? Que você disse? Já levou com o oi? Quer ter o quê? O que você disse? Já levou com o oi? Já levou pro o oi? Como é? Quer ter o quê? O que você disse? Não é surdo. Repita. É surdo, é? Repita. Eu falei que já levou um oito. Eu não. E você? Eu já, oito só. É isso, me pega um pepito. Se começar por assim, eu vou dar na sua cara. Me pega um pepito? Não. Vai dar não? Não. Mas eu tenho um... Até a próxima. Ninguém parece que o buraco é raro. Eu não queria dar, vai ir. Você está acabando com a minha paciência. E você está acabando com o meu jacique. Eu vou levar, vou levar. Está pensando o que? Eu quero te pegar sozinho. Eu estou sozinho. Não estou assim não, porque eu estou aqui contigo. Olha, pegar o buracinho eu vou dar na sua cara. É, vai para lá, a tua família não presta. Como é? Quem não presta? Tua mãe. Quem? A tua mãe. A minha mãe. Gente boa. Ah, sim. Ela é sim. É. Para mim é gente boa. Não fale mal da minha família, porque quem não presta é a sua família. Não fale mal da minha família, porque quem não presta é a sua família. De quem da minha família, clarece, 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 principalmente a sua irmã. A sua irmã toda passa na rua, o pessoal olha e fala, olha, a irmã toda atrapalhada, já vai. A irmã toda não passa não, a pessoa que já vai, né? A cor irmã toda não passa na rua, a irmã toda já vai não. Diz o que? Já veio, ó. Ih, esse peixe é a mamãe, não sai da mamãe não, viu? O quê? Tá falando da mamãe? Que que é a mamãe? É a mamãe do presta? Não, 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 não. Não, 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 não. É o quê? A mamãe não presta. É verdade, a mamãe não presta não. É. Queira da tua, bota. Tá botando a mamãe a perder, tua mãe. É o que me dá meu pipito? Não. Ah, pô, mas eu que louco. O seu telefone, mas esse aqui eu quero o feito levar. Eu só o feito levar. Quero o feito levar. Olha, se não, bota. Eu quero o feito levar. Quero o feito levar. Pronto. Trouxe? Trouxe, levei. Pronto, já vim levar. Queria só ver. Ei, não me dá que eu te pico. Não. Dá pra mais um que louco. Eu ouvi o que vai assistir. Cadê o apito? O apito, rapaz. O apito. Como aí? O apito. Descendo uma garota. Olha pra mim aí, se é seguro. Cadê o apito? Caiu no chão. Aonde? Aí, ó. Caiu aqui no chão. Caiu aqui no chão. Pera aí. Pera aí, ó. Pera aí. Eu já olhei ali, não tem nada ali, rapaz. Você não tem? Para dizer assim. Todo apito que você tocar, eu tomo. Toma não. Toma. Para fazer uma aposta. Vamos apostar. Você vai tocar. Se eu não tomar, todo mundo vai pilar uma baia. Se eu tomar, ele vai. Pronto. Tá vendo a coisa? Se tu tomar, ele vai tomar aqui não. Mas se você não tomar, quem leva a baia é tu. Eu duvido ele tomar isso aqui. Eu duvido. Eu tomo todo. Tem razão. Esse aqui, esse aqui não tem como tomar não. O que você não toma? Isso é sorrir e chamar cachorro. Por isso que foi feio. Tem razão. Tem razão. Tem razão. Tem razão.